Você está ouvindo FolhaCast, podcast da Folha de Londrina. Eu sou Nelson Bortolim e entrevisto o produtor cultural e cronista carioca Ivan de Souza, filho do cartunista Enfio, que morreu em 88. Ele esteve em Londrina para o relançamento do livro Como se Faz Humor Político. Ele falou com a Folha sobre o trabalho do pai, sobre a ditadura militar que levou à cadeia três dos seus tios, sobre o momento político do país, entre outros assuntos. Ouça agora os principais trechos da entrevista. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando na palestra que três tios seus, por parte de mãe, foram presos e você visitou no presídio, é isso? Isso. Dois destinhos eu visitei, quer dizer, um destinho, uma tia eu não cheguei a ver presa, porque ela foi presa, na verdade, até um pouco antes de eu nascer. E depois eu cheguei a visitar ela em Fortaleza, quando ela morava, porque ela estava, assim, escondida, com nome falso, né? Não podia nem chamar ela, tinha que chamar ela, cuidado para chamar ela só pelo nome falso. E uma outra eu visitei uma vez e um dia eu tive mais contato, como eu tinha falado lá, quase programa de final de semana, uma época, né? Você deve ter bem vivo na tua memória as lembranças dessa época, né? Como é que você se sente hoje, nesse governo, quando as pessoas, não só o presidente, mas em torno dele, pessoas provavelmente próximas a você, fazem a defesa de ditadura, por exemplo, do rei, daquele regime? Eu tento, em alguns casos, ter paciência para conversar. Pessoas que desconhecem, que tiveram informações erraradas, essas coisas. Mas pessoas que têm visão, que não é de desinformação, que não é falta de informação ou ter tido informação errada, e quando você percebe que é simplesmente falta de caráter, não, não, é só ali, tem que torturar mesmo, tem que, como a gente viu, quando a pessoa começa a repetir o discurso do presidente, né? Você é a favor da tortura, tem que prender, tem que matar, tem que metralhar, tem que expulsar do país, aí você começa a ver que é falha de caráter, né? De certa forma, toda essa confusão ajudou a gente a descobrir também um monte de gente do nosso convívio com essa falta de caráter para a gente se afastar, né? Não é o tipo de pessoa que eu quero perto de mim, perto da minha filha, não é esse tipo de pessoa que eu quero, com quem eu quero conviver, né? Em algum momento, assim, antes, antes do ano passado, você imaginava que isso pudesse acontecer? Não, é, realmente, foi uma surpresa para a gente, isso a gente, isso rolou até de brincadeiras, o que a gente fez, né, com frases de brincadeira, que a gente fala muito que o medo que eles tinham, de, tinha tanto medo dos gays saírem do armário, mas na verdade o que a gente tem visto aqui são fascistas saindo do armário, né? Então eram pessoas que a gente via, tinha vergonha, então por isso não falavam, né? A gente fezia, fazia um comentáriozinho assim, eu falava, ah, não é tão a sério, né? A gente, a pessoa tem um pouco de dificuldade de conviver com alguma coisa diferente, com pessoas diferentes, mas eu, pelo menos, faço isso, eu costumo sempre dar muito crédito de confiança, assim, para as pessoas, de achar que não, não é falta de caráter. E essas atitudes, na maioria das vezes, não deixavam assim, dava uma margem, assim, de esperança, de não ser, né? Só que aí, de um tempo para cá, as pessoas começaram a não ter vergonha, né? E falar isso, não ter vergonha de dizer que são racistas, não ter vergonha de fazer piadas homofóbicas, né? Preconceituosas contra mulheres, né? Então era, seria, há pouco tempo, eu não sei quem, parece que é um radialista, coisa que falou horrores daquela menina lá, que fez o discurso lá na ONU, né? E falando, ah, não, o problema dele é falta de sexo, o problema, quer dizer, é uma coisa que, que aí depois pediu desculpa, porque não tinha se informado direito. Então você vê, uma coisa é você não se informar e dar opinião errada, outra coisa é você taxar uma pessoa que você não concordou com o discurso dela e falar que isso é falta de sexo. Isso é um tipo de pedido de desculpa que a pessoa pede, mas que jamais vai desfazer a imagem que ele passou de quem ele realmente é, que é uma pessoa machista, conceituosa e que só dá certeza que ele só pediu desculpa para não perder o emprego dele, entendeu? Para não, para tentar limpar a imagem dele. Mas que ele continuou pensando que isso, eu acho que deixa esse caminho que o Brasil tomou, pelo menos serviu para a gente ver que o país não é aquele país, né, tão receptivo, tão sem preconceitos, né, como se pintava, né, quer dizer, deixou claro, na verdade, né, porque a gente convive um pouco mais, mexe com um pouco de política, alguma coisa, a gente até já sabia disso, né. Dessa imagem que o Brasil tinha, pelo menos, foi quebrada, né, a verdadeira cara do Brasil, pelo menos, foi exposta para a gente poder também trabalhar para melhorar, né. Você acha que esse governo, você teme que esse governo radicalize de vez, por exemplo, e de fato entra em uma ditadura, não repasse, cancela as eleições, enfim, coisas do tipo? Esse governo é um governo que você não pode mudar de nada, são pessoas que são capazes de qualquer coisa, né, são pessoas que estão aí no governo que são ligadas, que têm negações diretas com assassinato de política, né, da Marielle, por exemplo, né, sabe-se lá de mais quem. Essa pessoa é ligada a essa corrupção. E são pessoas que idolatram torturadores, que idolatram a tortura, que idolatram o Ustra, que foi um torturador, estuprador, né, e ao mesmo tempo que fala, ah, não, nós temos que fazer carturação química de estupradores, e ao mesmo tempo ele fala que é fã de um dos, de um estuprador, que era o Ustra, né. Então, são pessoas capazes de qualquer coisa. Então, a gente tem que ver até que ponto eles tenham um apoio interno, né, para que isso aconteça. Mas, diante de tudo que está acontecendo, a gente não pode duvidar de mais nada. Então, tem que ficar com o olho aberto e prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Apesar de que eu estou falando para dar o golpe que eles deram, desde o golpe na Dilma, até esse golpe dessa eleição fraudulenta, né, e dessa quebra da democracia que foi lá, né, quando você tira uma presidente que não cometeu crime, de uma maneira com aval do Supremo, sabendo que ela não cometeu crime, e mesmo assim o Supremo rádica a Constituição e deixa o golpe acontecer, né, camuflado de impeachment. Quando você deixa o mesmo STF, o mesmo TSE, né, manter uma eleição totalmente fraudulenta como foi essa, e aconigente com caixadores, aconigente com disparos de WhatsApp, com fake news, com uma campanha toda feita nessa base, né, e avaliza toda essa fraude, a gente não sabe assim se realmente às vezes eles vão precisar de um golpe militar, né, ou de pegar, de fazer um golpe mais forte, porque eles estão controlando, ficam controlando tudo, né. Então eles têm uma Constituição que eles não precisam seguir, e tem uma legião de pessoas que ainda acreditam que estamos num regime realmente democrático. Como é que você foi parar no Ceará? Por que você foi pra lá? Eu fui, eu fui morar exatamente com essa minha tia, que foi presa, que a minha mãe cuidou da filha dela, né, e ela depois, quando foi solta, teve que ficar meio afastada, porque senão ela ia ser presa de novo, né, porque eles libertam já com uma data de prisão, né. Você saiu por uma porta, se não fugir rápido, eles prendiam na outra esquina, né, se prendiam lá na outra esquina. E aí eu fui morar, morar um tempo lá com ela. Mas você era um adolescente, mas meio pra cuidar da Tatiana, não, isso foi uma opção sua. É, foi, a gente foi, eu fui morar um tempo com ela, não tinha nada, ele não tinha nenhum problema, não. E seus pais ficaram no dia? Eu fui morar com 15 anos lá, eu fui com 15 anos e voltei com 17. Seu pai morreu logo depois? Isso, eu voltei no final de novembro, ele morreu no início de janeiro. Como é que foi essa distância, assim, vocês estavam bem ligados naquela época ou não? É, eu cheguei no, eu vinha, por mais de duas vezes, duas vezes por ano, eu vim pra cá, via, via ele. E quando ele ficou doente, eu vim algumas vezes visitar no hospital, né? E aí já era uma fase, uma parte que, inclusive, ele não tinha nem, não dava nem pra conversar mais, né? Ele já estava de cama, já estava debilitado, tá? Ele teve infecções, né? Inclusive no maxilar, né? Que ele não conseguia falar muito. Eu já estava, não tinha muito como interagir, né? Então, praticamente, o último ano de vida dele foi muito, muito complicado, né? Ela não estava numa condição de a gente ter contato, de conversar, né? Não havia mais condição física de onde ele conseguir conversar, né? Quando é que você resolveu, não, vou tomar conta da obra do meu pai e por quê? Quando ele faleceu, eu estava, eu não sabia, não sabia ainda, não entendia como funcionava o direito autoral, como funcionava as coisas, né? E aí tinha os acervos originais, as coisas, foi quando eu comecei, eu era muito novo, né? Eu tinha acabado de completar 18 anos, mas ele não entendia nada dessas coisas. E aí, quando eu recebi os originais, um dos amigos do meu pai, chamado G.F.S. de Andrade, veio me procurar para lançar a coleção de livro do meu pai, com os fradinhos, com a coisa da Graúna, o Baldo. E aí, eu comecei a ver, aí eu fui vendo a importância do acervo. Na verdade, foi aí que eu fui conhecendo a importância da obra, a importância da obra, eu conhecia uma parte do trabalho dele artístico, mas não conhecia o trabalho político dele a fundo, né? E não conhecia a importância da obra dele. E aí foi quando eu fui aprendendo, conhecendo o trabalho, conhecendo a importância da obra dele, a admiração que as pessoas tinham com ele, que foi uma coisa muito bacana, porque é uma coisa que a gente vê que acaba se transferindo, né? As pessoas transferem o carinho, normalmente transferem o sentimento, né? E ainda bem que sempre foi um carinho que se tinha, que tinha comigo, que tinham com ele, né? E essa transferência, sempre que eu fazia, fui fazendo os livros, ou fui aparecendo, eu fui percebendo esse carinho todo que as pessoas sentem, que sentiam por ele e que iam passando pra mim. Então foi, na verdade, eu não decidi que a obra veio pra mim e eu tinha que fazer alguma coisa, né? Não. Todo acervo que você reúne hoje, ele nem que caiu no seu povo? Caiu mais ou menos, né? Ele não tinha que buscar a obra, ele guardava tudo, o acervo pessoal dele, né? Que ele tinha, ele guardava os originais. Infelizmente houve uma briga jurídica, porque ele morava com uma pessoa, né? Tinha uma mulher, mas ela que juridicamente não teria direito a nada dessa parte de direitos autorais, a coisa, mas tentou esconder, tentou roubar a obra, o acervo todo dele, escondeu, na verdade. Então foi, na verdade, entre a morte dele e eu recebi esse acervo, foram quatro anos. Ele morreu em 88 e eu só recebi o acervo, só pude editar livros, livros dele, quatro anos depois. Então foi uma situação bem complicada, né? De a gente fazer de um sofrimento, de uma coisa que não precisava ter acontecido. Tá tudo no Instituto hoje? Hoje tá tudo na minha casa. Existe um instituto que eu montei, legalmente, né? O papel, existe um instituto como instituição, mas ele não tem uma sede. Até o momento ele ainda não conseguiu uma sede para o instituto, né? Eu estava conversando na época e isso quem pode ajudar nesses casos são os... Eles conversam na Secretaria de Cultura, né? Ministério da Cultura. E eu sempre tive muita dificuldade para fazer isso, até por falta de conhecimento, né? E infelizmente estava para sair uma coisa quando teve o golpe, quando acabou-se o Ministério da Cultura, né? E agora acabou, acabou na... Na verdade, na prática acabou, mas ainda existia coisa do Ministério como nome, né? E agora com esse governo, infelizmente acabou com o Ministério da Cultura de vez. E aí é complicado porque a gente trabalhar com a cultura, com o governo, que a gente viu representante do governo essa semana, dizer que não tem que conversar com os artistas, né? Então vai fazer cultura sem artista, né? Então essa é a visão do governo, não temos que conversar com artista. Então fica cada vez mais complicado a gente ver como vai se fazer para cuidar dessa obra. Mas espero que isso seja uma fase passageira, né? Que em breve a gente retorne a um regime democrático de fato e com pessoas que realmente se importam com o país. E a ideia é essa, colocar esse acervo para a visitação pública, quer dizer, esse projeto que você não... É, o projeto foi esse, o projeto que estava com o Ministério da Cultura, que a gente estava conversando, era esse, era de botar, ter um espaço para que a obra fosse armazenada de maneira, de maneira correta, né? E que ele pudesse ficar aberto para a visitação pública, né? Que as pessoas pudessem ter contato, que pudesse ter uma divulgação maior. Essa sempre foi a minha obrigação, a minha... Não é obrigação, foi a minha intenção, né? Sempre foi de tentar fazer isso. E, infelizmente, tivemos, tive vários problemas nesses tempos, quando a política, até por não ser uma pessoa tão ligada à política, né? Não era, né? E como não entendia tão bem, atentava por caminhos que acabavam as coisas não acontecendo, né? E nesse meio, a gente tem, às vezes, ah, surge problema, falou, não. Aí falava, não, não, então deixa, deixa acalmar e a gente conversa. E mal eu sabia que, além disso, né? Eu tive aprendido a pior forma que, no meio da política, quando se trata com cultura, no meio da política, você não pode esperar a coisa acalmar, porque ela nunca vai acalmar, né? E eu só consegui dar andamento, quando eu falei, não, as coisas estão complicadas, eu falei, ok, vamos, vamos, vamos caminhando, é uma coisa complicada mesmo, senão não acontece nunca. Só que, infelizmente, a coisa complicou, saiu da mão, das mãos de quem realmente estava interessado em cuidar da cultura do país, né? Cuidar do país, da cultura do país, de tudo. Você vê, hoje, artistas, assim, diretamente influenciados pelo seu pai, nessa geração mais nova e tudo mais? É, tem os cartunistas que, aí, cresceram com ele, né? Eu vejo, quer dizer, infelizmente, o cartoon agora está muito, é limitado, você não vê muita gente muito mais, muito nova, né? Você vê algumas pessoas mais novas, a coisa mais, ainda, os cartunistas mais conhecidos são da geração do meu pai e a maioria, uma geração depois, né? Como Laerte, como Angeli, como, você viu, a coisa do Glauco, né? Mas, tem o Arueira, que é fantástico, né? O Latouf, que não tem tanto tempo que está aí, mas também não é, como você via na época, que era tudo, né? Os cartunistas de vinte e poucos anos, né? Então, acho que não tem muito espaço, não tem tido muito espaço para ver. Mas, o que eu vejo, o que eu ouço dos professores de cartoon que falam, que sempre falam muito dessa aspiração que tinham, né? Pelo trabalho do meu pai, até por isso, né? Pela coisa da militância dele, política, né? A parte dos quadrinhos, que sempre se tem uma militância, uma coisa, através do quadrinho, o meu pai fez sair, né? Saiu do papel, né? Normalmente, é uma coisa que o cartunista fica ali, a pessoa faz, faz no papel, agora faz no computador, né? Vai para o público e é ali, é esse o contato. E, de repente, o meu pai fez e saiu, o cartunista saiu da prancheta, né? O cartunista saiu da prancheta e foi para a reunião de sindicatos, foi para ser diretor de sindicatos de jornalistas, né? Como ele foi, foi uma coisa diferente, né? Então, as pessoas têm, criam essa coisa da importância que ele teve, né? Politicamente e com o título ali, né? De cartunista. Então, eu vi um cartunista que influenciou tanto na vida e na história do país, né? Você falou muito de responsabilidade do humor, né? Para você, esse limite do humor, ele está claro? Acho que não tem tanto a ver com o limite do humor, eu acho. Não é uma coisa que eu acho que... Na verdade, eu não me lembro quem que falou isso. Não sei se foi até o Gregório que falou isso. Na verdade, eu acho que o limite do humor, na verdade, deve ser a lei. Quando você usa o humor e você fere uma lei, aí você ultrapassou o limite, né? A questão é o limite do bom senso da pessoa, de coisa que eu falo de caráter também, né? De você ir de objetivo, né? Com que objetivo você quer fazer o humor? Você quer fazer o humor para você alertar as pessoas? Quer fazer o humor só para divertir? Quer fazer o humor só para ridicularizar as pessoas? Quer fazer o humor para pisar em pessoas que estão sofrendo? Para debochar do sofrimento dos outros? Quer dizer, aí cada um faz o humor, só que tem que ver se aquilo é legal. Às vezes entra uma coisa no fato moral, mas que nem sempre isso vai ferir alguma lei, né? Nem sempre. Mas isso não quer dizer que o que tem gente que acha engraçado, tem gente que não vai achar. O humor do meu pai, o humor que eu gosto, aliás, até falar o contrário, o humor que eu não gosto é exatamente esse humor que ridiculariza as pessoas que estão sofrendo. Que debocha do sofrimento, que debocha da necessidade das pessoas. Então, o humor pelo humor é legal, sem objetivo nenhum, sem só para fazer rir, né? E o humor que eu acho que tem uma função social, que é esse humor que o meu pai fazia, que o Laerte faz, que o Aruera faz, né? E outros que não são católicos, que o Latufia, que o Gregório faz, né? Então, é um humor que tem uma intenção de conscientizar, né? E como ele falava, que ele falava um tipo de humor, né? Ele falava, o humor que vale para mim é o humor que vai no fígado de quem oprime. Então, é aquele humor para denunciar as injustiças. E ele sempre usou o humor com um objetivo, né? Com um objetivo político. Então, isso é que merece ou desmerece, na verdade, o humor. O limite tem que ser só... Eu acho que essa coisa limite tem que ser mais a coisa da lei mesmo. Porque se você começa moralmente a censurar o humor, né? Você vai lá mais para frente poder sofrer essa censura também, né? Isso é que, às vezes, a gente via até nesses momentos políticos ali, pessoas não entenderem isso, né? De repente, de momentos políticos, você via a esquerda contra injustiças feitas contra militantes de esquerda. E aí, quando essas pessoas que apoiaram essas injustiças, algumas pessoas de direita apoiavam essas injustiças e acabavam começando a sofrer alguma injustiça, de repente, você via a esquerda falando, não, ele é de direita, mas ele não pode fazer essa injustiça com ele. Porque não é certo, porque é assim que a lei funciona. E aí, de repente, eu via jornal, jornal de grandes emissoras, jornalistas, não entendendo isso. Falando, ah, isso parece meio contraditório. Eu falo, não, obedecer a lei não é contraditório. A lei tem que ser... A lei e a justiça tem que ser feita para os meus amigos e para os meus inimigos. A lei não pode ser diferente para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta. Não é um clube que a gente decide que os amigos vão ficar de um lado ou do outro. É um país que é de todos, né? Então, o direito de todos tem que ser respeitado, de quem a gente gosta e quem a gente não gosta. Meu caro, você gostaria de falar mais alguma coisa? Que eu continuo, assim, nessa luta com relação à memória, à obra dele, sempre usando a obra dele para ajudar campanhas sociais, campanhas políticas, sociais, né? Que vão de encontro ao bem da maioria e das pessoas mais que têm dificuldade de acesso aos direitos. Na verdade, aquilo que parece, a dificuldade de acesso aos direitos. que deveria ser uma coisa já garantida pelo Estado, né? E divulgando a obra dele, né? Até falando para quem quiser acompanhar esse trabalho, tem as páginas dele, eu uso o Facebook e o Instagram para usar, para divulgar o trabalho dele. Então, tem a página do Enfio no Instagram e no Facebook. Eu divulgo a obra dele através de, também, divulgando os livros e fiz, comecei, criei uma loja virtual, que se chama Loja da Grauna, também no Instagram e no Face, que, onde eu vendo os livros, vendo as camisetas com as coisas dele, que ajudam, inclusive, a manter um pouco o acervo, né? E fazendo, e agora, há pouco tempo, vai completar dois anos, eu vou, eu comecei a fazer crônica política também. São as crônicas em forma de cartas, né? São as cartas do pai, como ele fazia as crônicas em forma de cartas para minha mãe, para minha avó, né? Que eram as cartas da mãe. Então, tem as cartas do pai também nas redes sociais aí. E aí E aí